A hidroxicloroquina não mostrou eficácia contra a covid-19 em comparação com o tratamento padrão e esteve associada a mais mortes de acordo com os resultados divulgados nesta terça-feira do maior estudo do tipo já relatado. O medicamento é utilizado contra a malária e foi amplamente promovido como possível cura para a covid-19, até por líderes mundiais como o presidente Jair Bolsonaro e o presidente americano Donald Trump. O experimento teve várias limitações importantes, mas aumenta um conjunto de crescentes dúvidas sobre a eficácia do medicamento que tem em Trump o principal patrocinador. Os cientistas analisaram os registros médicos de 368 veteranos hospitalizados que morreram ou receberam auto até 11 de abril. As taxas de mortalidade dos que receberam o remédio foram de 28%, em comparação aos 22% tratados com a droga combinada com o antibiótico azitromicina. A taxa de mortalidade para aqueles que receberam apenas o atendimento padrão foi de 11%. A hidroxicloroquina, com ou sem azitromicina, era mais provável de ser prescrita para pacientes com condições mais graves, mas os autores do estudo descobriram que o aumento da mortalidade persistia mesmo depois do ajuste estatístico das taxas de uso. Os Estados Unidos são hoje o epicentro global da pandemia de covid-19, com mais de 44 mil mortes e mais de 820 mil casos confirmados. Os Estados Unidos são. Os Estados Unidos